Vamos seguir agora com a análise dos principais fatos políticos da semana com Alexandre Garcia. Olá Alexandre, como foi a semana? Qual o acontecimento que recebeu o maior destaque? Olá, o fato da semana que mais deu o que falar foi a reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores, embaixadores de países amigos, que foram convidados, aí a residência oficial da presidência da república, Palácio Alvorado, e ouviram 50 minutos de explicação do presidente sobre segurança e transparência necessárias para as urnas e para a apuração das eleições de outubro. Ele mencionou um inquérito da Polícia Federal que apurou a existência de um hacker passeando pelos computadores do TSE e que na hora de pedir as impressões digitais já haviam sido apagadas do hacker. Depois os embaixadores ficaram cerca de uma hora ainda conversando, a maior parte, conversando com o presidente. Foi uma parte importante, a parte, digamos, da conversa amistosa que aconteceu depois disso. Muitos embaixadores me disseram que foi um fato inusitado, é a primeira vez que isso acontece, mas eles se sentiram prestigiados pela deferência de receber informação de fonte primária, sem intermediários que deformam a notícia. E era exatamente essa a intenção do presidente, para mostrar que há dúvidas a respeito desse assunto, eleição, apuração, etc. O PDT, o PT, o Partido Comunista do Brasil, a Rede, entraram no Supremo e pediram que houvesse uma explicação. O ministro Fachin deu cinco dias para o presidente se explicar sobre isso. Interessante que o PDT foi companheiro de Bolsonaro na luta pelo comprovante impresso do voto digital. E os outros partidos também votaram a favor disso, nas várias votações que houve no Congresso, na Câmara do Senado, inclusive derrubando o veto de Dilma. Todo mundo queria ter certeza de que o voto do seu eleitor ia ser para o partido. Mas agora estão querendo explicações para uma reunião do presidente com embaixadores estrangeiros. Ora, a explicação está na Constituição, artigo 84 da Constituição, inciso sétimo, que diz que compete privativamente, privativamente ao presidente da República, manter relações diplomáticas com estados estrangeiros. O irônico é que o ministro Fachin, que é quem deu prazo para o presidente explicar, é o mesmo que já recebeu, que já convidou ministros, aliás, embaixadores estrangeiros, para falar sobre o mesmo assunto, a segurança das urnas e da apuração, de um caso, numa relação que diz a Constituição que compete privativamente ao presidente da República. E as convenções partidárias para confirmar os candidatos? Pois é, abrindo a quarta-feira, dia 20, o prazo para as convenções partidárias confirmarem seus candidatos. Vai até dia 5 de agosto. Começou pelo PDT, que aqui em Brasília homologou a candidatura de Ciro Gomes. Nenhuma surpresa. Ciro Gomes fez uma declaração, mostrando-se como a terceira via alternativa a Lula e a Bolsonaro, dizendo que quem vota em Lula é porque não quer Bolsonaro, quem vota em Bolsonaro é porque não quer Lula, que seria, sim, o voto da rejeição, e que ele seria o voto positivo. Só que esse enunciado está incompleto, porque quem vota em Lula é porque gosta tanto de Lula que esqueceu o Mensalão, o Lava Jato. Esqueceu a condenação e não esqueceu benesses que talvez tenha recebido no governo Lula, e quer o afastamento de Bolsonaro. Agora, quem vai votar em Bolsonaro lembra dos 14 anos de PT e não quer saber de voto do PT e gosta de Bolsonaro ou vê Bolsonaro como a única opção para que Lula não assuma o governo. Na verdade é isso. Bom, além disso, houve na quinta-feira a convenção do PT. Na verdade, PT, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde, que formaram uma federação. Essa federação depois vai fazer coligação com o PSOL, com a rede, com o Solidariedade. E confirmaram Lula e Alckmin. Lula não esteve presente, como não esteve presente na outra convenção que homologou Haddad, porque ele estava na cadeia, ele estava cumprindo pena depois de condenado. Agora ele não estava presente porque ele preferiu ir para Pernambuco, levando Alckmin com ele. Então foi na ausência dos dois. Foi a portas fechadas, foi uma coisa super discreta. Foi homologação pura e simples, burocrática. Ele estava em Pernambuco, foi a Garanhuns, que é a terra natal dele. Ele e Alckmin. Foi a primeira, talvez, o primeiro evento mais ou menos público. Tinha pouca gente. E eu vejo que as pessoas estranharam, os dois juntos, depois de terem sido os maiores inimigos na eleição de 2006. Um era o fim do mundo para o outro. Era o pior do mundo para o outro. E agora estão juntos. Lula chegou a falar em casamento. Lula e Alckmin. Casamento dessa chapa. Então, eu imagino como é que um eleitor, um eleitor comum, eleitor, aquela pessoa de pensamento lógico, reto, está entendendo essa chapa Lula e Alckmin, que é o oposto do que viu em 2006. E grandes partidos como o MDB e PSDB, como ficam, Alexandre? Pois é, os grandes partidos estão sem candidato. Eu imagino que o MDB não sabe agora o que fazer com Simone Tebet, que foi lançado aqui em Brasília com uma grande festa. Mas a festa acabou. E agora, José, como diz a poesia de Drummond, Simone Tebet é muito conhecida em Mato Grosso do Sul. Foi eleita senadora. Mas no país ela não é conhecida. Além de tudo, o MDB é uma espécie de federação de lideranças regionais, com várias tendências e interesses diferentes. Então, há 11 diretórios que dizem que estão com Lula. Mas outros dizem que há 19 diretórios fechados com a candidata do partido, que seria o óbvio. Então, é isso. Parece que não tem muito futuro. Aliás, o MDB tem um histórico de problemas para ser cabeça de chapa. Seu grande e maior líder, doutor Ulisses, na eleição de Collor, fez 3% dos votos. Na eleição seguinte, outro grande líder do partido, líder municipalista, o Orestes Quércia, quando o Fernando Henrique ganhou, fez 4%. Na última eleição, o candidato que mais gastou foi o candidato do MDB, Henrique Meirelles, e perdeu para o Cabo Daciolo. Então, o MDB é um grande partido, tem sérios problemas para a chapa de presidente da República. Já o PSDB, como é tradicional dos tucanos, gastou todas as suas energias em lutas internas entre Leite e Dória. E agora parece que a opção é ficar, talvez, com a senadora Tebet. E nessa semana, por causa do que Bolsonaro disse aos embaixadores, se repetiu ainda mais o bordão ameaça à democracia, né, Alexandre? Pois é, ameaça à democracia. Bordão, chavão, né? O pessoal inventa esses chavões e vai repetindo, 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 para que a pessoa não pense a respeito e receba como verdade. Isso é coisa de Goebbels, né? O que é ameaça à democracia? É, por exemplo, uma das ideologias que está aí, na disputa das eleições, né, que só admite, depois que assume o poder, vira ditadura. China, Venezuela, Cuba, né? Em que o Estado tem todo o poder e os cidadãos perdem a liberdade, as empresas perdem a liberdade. Isso é ameaça à democracia. Outra ameaça à democracia é a corrupção. A corrupção pega o dinheiro do povo, o dinheiro dos impostos, o dinheiro das estatais, né? Dinheiro que acaba faltando para as escolas. E aí mata o futuro do país. Ou fica faltando para os hospitais. Aí mata o presente do país. Por falar em liberdade, Moraes proibiu, nas redes sociais, mencionar ligação entre PCC, PT, Lula e morte de Celso Daniel. É, foi impedido do PT. E a deputada Carla Zambelli, uma das atingidas, alegou que estava usando o depoimento de Marcos Valério, que havia sido homologado pelo próprio Supremo. Acho que o PT fez mal, porque poderia ter entrado na primeira instância, com processo de calúnia ou difamação, porque a Constituição proíbe censura. O que aconteceu, está acontecendo, é uma censura. E, além disso, fez mal, porque aí as pessoas ficaram noticiando o que aconteceu e repetindo essa história da ligação do PCC com o assassinato de Celso Daniel, com o PT, com o Lula. Fica repetindo isso. Acho que, se tivesse reagido de outra forma, não ficariam repetindo e aumentando a potência dessa notícia, o conhecimento da notícia. Ampliou o público, ela se tornou pop. É a mesma coisa que aconteceu com a juíza, que tentou proibir a bandeira nacional. Acho que nunca a bandeira foi tão falada e foi tão propagandeada. Teve tanto marketing como, nesse caso, da juíza do Rio Grande do Sul. E, para encerrar, Alexandre, o Congresso entrou em férias, mas o Supremo continua no noticiário com o seu plantão. Pois é, aquele tiroteio lá em Foz do Iguaçu, numa associação esportiva e recreativa que reúne funcionários de Itaipu, acabou que Bolsonaro foi apontado como seria a origem responsável. A ministra Rosa Weber, que está de plantão no recesso do judiciário, foi acionada por uma vereadora do PT de Recife. Aí eu lembro que, quando tomou posse como presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux alertou para isso, pediu aos seus pares para considerarem isso. Claro que não pode escapar de apreciação judicial qualquer ameaça, qualquer lesão, mas ele mostrou que pequenos partidos que não têm voto em plenário estão usando o Supremo em questões que deveriam ser resolvidas no plenário político, que é o plenário próprio, do legislativo. Mas parece que não adiantou. Tem um desejo maior aí de participar. E aí o que está acontecendo? O Supremo está virando órgão acessório ou órgão auxiliar do poder legislativo de pequenos partidos. O TCU é órgão auxiliar do poder legislativo. O Supremo não. O Supremo é muito maior. O Supremo teria que ser um tribunal eminentemente constitucional, ser grande. De Brasília para a jovem pan, Alexandre Garcia. O Supremo é um tribunal empréstimo. O Supremo é um tribunal empréstimo. Obrigado.